Olá, como vai? Estamos aqui para mais um Questão de Ordem. Hoje o nosso convidado é o Marcos Matos, ele que é o diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, essa bebida maravilhosa que eu fiz questão de trazer aqui para o nosso bate-papo, para começar. Marcos, bem-vindo. Olá, Valteno. Bem, muito obrigado, uma satisfação enorme estar com vocês todos, AgroMais, uma satisfação muito grande para o Secafé e para todos nós do Café. Eu sei que você também está com um copinho de café aí, né? No jeito. Café brasileiro. Ô, Marcos, esse café... Claro. E essa bebida que é uma bebida de origem africana, mas que acabou encantando paladares do mundo inteiro. Como é que o café chegou no Brasil? Olha, nós temos o café milenar, a própria palavra vem do árabe, porque temos o centro de origem, o Etiópia, no caso do arábica, mais perto ali do Kong, no caso do Canéfora. São as duas bebidas, o café arábica, o café robusta, com milão. Mas foi o mundo árabe que foram as primeiras difusões no mundo. O milenar chegou na Europa por volta de 1600 a 1700, uma época que existia pouco café. Foi nessas andanças, desde a América Central até em 1727, chegar aqui nas mãos de uma figura muito conhecida, o General Palheta. Trouxe para nós a Muda do Café, mas foi em 1760 que a gente realmente produziu entre São Paulo e Rio de Janeiro, o Vale do Paraíba do Sul, para depois o interior paulista. E aquelas sequências que a gente conhece, Paraná, depois o Sul de Minas. Mas a partir de 1760, 1800, nós tivemos a Revolução Industrial, o mundo precisava de mais café. O foco nas atividades, o bem-estar que a bebida proporcionava aumentou a demanda. E aí o Brasil, com os quase 300 anos de história do café, é líder absoluto em mais de 150 anos dessa história. O café se adaptou muito bem por aqui, nós nos profissionalizamos e o café está linkado com a origem brasileira, o desenvolvimento cultural, social e econômico do nosso país. Então, uma história cheia de ciclos, mas que é uma bebida que se modernizou. Poucas bebidas, a gente vê aquela figura da cafeteria, do barista. Realmente o café foi algo muito particular no mundo. E isso é muito bom, porque do mundo, de leste a oeste, conhece o café. Estamos vendo aí os chineses ampliando o consumo da bebida. Então, o Brasil, que é o maior líder nesse mercado, 40% do mercado global, hoje, tem todas as condições de cada vez mais ampliar a sua liderança, que já é absoluta. Por que é que o café se deu bem no Brasil? Qual o segredo de nós nos tornarmos os maiores produtores e exportadores de café do mundo? Bom, o Brasil tem um viés muito forte do agronegócio brasileiro. Nós falamos aqui do sucesso do café, mas a gente pode ampliar para todos os produtos do agronegócio. Nós vemos a história das carnes, da soja, da canha de açúcar, dos ciclos econômicos que o Brasil teve. Mas o Brasil, com certeza, teve um grande arranque com a pesquisa, com o fortalecimento do produtor rural, a organização desses produtores. Por exemplo, na década de 60, o Brasil produzia 100 sacas por hectare. Nós fechamos 2020 com quase 34 sacas por hectare, um aumento de 415%. E a gente produzia café em mais de 4 milhões de hectares, tivemos a 5 milhões de hectares nesse mesmo período, nos anos 60, caímos para 2 milhões de hectares, uma redução de mais de 50%. Então, tivemos a Embrapa em 76, as universidades. O IAC é responsável por mais de 90% do material genético do café arábica produzido no mundo. Então, muitas das nossas variedades sendo lá produzidas na Colômbia e outros países concorrentes do café arábica no mundo, nossos concorrentes. Porque nós tivemos a pesquisa, e isso foi muito importante, é o alicerce desse sucesso do café. E nós temos um setor muito organizado. Os exportadores, eles estão muito próximos dos produtores, as cooperativas muito próximas. Então, nós rapidamente abastecemos o mercado interno, fazemos as nossas exportações. O Brasil aproveitou toda essa demanda maior do mundo por café, cafés de qualidade, e passou de um grande exportador de commodity para o líder global. E um líder global que exporta expressivos volumes, líder absoluto, mas também bate recordes de qualidade. Na safra 2020, 2020, que foi uma grande safra brasileira, que deixa saudades de tão importante que foi para nós, batemos todos os recordes com a safra 2020. Nós somos o país que mais certificou cafés diferenciados, cafés de qualidade, da Bolsa de Nova York. Então, o Brasil realmente mostrou uma habilidade, uma expertise, um profissionalismo, que é fruto dessa experiência que nós temos no agronegócio brasileiro. O Brasil é o maior produtor de alimentos do mundo, estamos caminhando para ser o maior exportador do mundo, alimentando mais de um bilhão de pessoas no mundo, e o café, com certeza, abriu caminho para esse desenvolvimento. Porque o café, onde ele primeiramente fez o investimento, todo o investimento necessário para as ferrovias, as grandes obras de infraestrutura, como o Ponte Rio Niterói, a construção de Brasília, vieram com o café. Lembramos que, em 1920, o café era 80% da pauta de exportação do Brasil. Em 1950, 60, nós ainda éramos mais de 50% da pauta exportadora de café do Brasil. Nós temos espaços para diversificação e para industrialização, nesse processo de investimento em infraestrutura, de diversificação e de fortalecimento do comércio. Então, o Brasil era o café e o café era o Brasil. E esse raciocínio serve para o século XVIII e o século XIX. Com a modernização, a pesquisa aqui mencionada, o Brasil deu o salto que precisava, porque o mundo aumentou a sua demanda, com a urbanização, as revoluções industriais, todo o mundo que se sucedeu desde então. E isso explica muito, em parte, o sucesso brasileiro. Que maravilha! E isso acabou se expandindo hoje, parece que são muitos estados que produzem café. A tecnologia, o conhecimento, a pesquisa fez com que o cultivo se espalhasse Brasil afora, não é verdade? Com certeza! Nós temos hoje, olhando a safra 20 e a safra 21, que praticamente já foi colhida, Minas Gerais é mais de 50% da produção brasileira, um estado que produz café arábica, o Cerrado, sul de Minas, Matas de Minas, regiões muito importantes. Nós temos o Espírito Santo, maior produtor de café conilon do mundo, mas também produz arábica ao sul, produz conilon também no centro e ao norte. Nós temos São Paulo, na região da Mogiana, toda aquela região de Franca, patrocínio paulista, produtor de arábica. A Bahia tem produção tanto de arábica quanto de conilon. E nós temos o Paraná, com uma certa área ainda, mantendo a tradição. Nós lembramos sempre a geada de 75, quando o café foi dizimado no Paraná e deu a origem, esse último movimento que nós tivemos para Minas, sul de Minas. E nós temos Rondônia, que é um polo de mais de 2 milhões e meio de sacas de café conilon, produzido de forma sustentável, de agricultura familiar, harmonizado com a floresta, com produção, inclusive, de povos indígenas. Povos indígenas esses que têm ganhado concursos de qualidade. Você sabe que eu estive lá no Suruí, em Rondônia, em Cacoal, acompanhando lá a produção do café, no sistema agroflorestal, o café produzido lá no meio da floresta. Eu pude acompanhar de perto, ou seja, isso que eu propus para você, que foi exatamente essa expansão da cultura cafeeira, que vai do norte até o sul do país, passando pelo nordeste, centro-oeste. Então, isso é uma maravilha. Agora, entrando no tema propriamente dito, que é do C-Café, do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, vamos falar aí como é que está a balança comercial do café, as exportações. Certamente, nós vamos falar do maravilhoso ano de 2020. Sem dúvida nenhuma, nós temos, nós tivemos uma safra muito abençoada, em volume, qualidade, sustentabilidade de 2020. Segundo a Conab, Conab e BGE são dados oficiais, 63 milhões de sacas. Segundo o USDA, quase 70 milhões de sacas. E o Brasil bateu todos os recordes. No ano civil, exportou 44,7 milhões de sacas. No ano safra, que é de julho a junho, julho do ano anterior a junho do ano seguinte, primeiro de julho a 30 de junho, nós exportamos 45,6 milhões de sacas. Para você ter uma ideia, a Colômbia produz entre 13 e 14 milhões de sacas, 13 e 13,5 milhões de sacas. O Brasil, realmente, bateu todos os recordes possíveis. Então, nós saímos de uma grande safra. Só que aí nós entramos em 2021 com desafios à frente. O mundo seguindo crescente o consumo de café. O OIC publicou uma estatística dizendo que o mundo vai crescer 1,9% para essa safra, sendo que os países importadores, 2,3% o crescimento. Então, o café resiliente, forte, pungente. Mas o Brasil passa por dois grandes desafios na safra 21. Primeiramente, com a safra mais baixa. O café é uma cultura que a gente nunca olha só um ano. A gente tem que olhar alguns ciclos. E um ano de alta segue um ano de baixa, que é a bianualidade negativa. Mais que isso, o Brasil vivenciou e vivencia uma estiagem que começou no fim do ano passado. E nós continuamos com esse ano e início do ano que vem. Nós estamos torcendo para que as condições se regularizem nesse período. Mas a verdade é que a safra 21 foi seriamente afetada pela estiagem. E nós também tivemos algum efeito da geada, que está sendo levantado os impactos disso. E nós temos outro problema, que é a falta de contêineres, espaços de navios. Nós tivemos, com essas reaberturas do mundo, e é uma questão que é muito além do Brasil, muito além do café, que é a reabertura das economias, com as vacinações acontecendo, os serviços no mundo voltando. Nós tivemos um desbalanço, porque o mundo passou por uma demanda reprimida por um bom período. O período das quarentenas, os lockdowns. Quando o reabre, existe uma demanda grande por bens e serviços. Bens alimentícios, produtos eletrônicos para o trabalho remoto, como a gente faz aqui no Brasil também. E essas grandes linhas, China, Europa e Estados Unidos, houve uma sobrecarga nesse sistema todo. E o Brasil, que tem uma posição geográfica um pouquinho mais distante, sente. E nós somos mais exportadores que importadores. Nosso agronegócio é pungente. Nós usamos contêineres no café, nas carnes, refrigerados. A soja não geneticamente modificada também vai para o contêiner. Açúcar ainda vai para o contêiner uma boa parte. Vários produtos. E o que isso acontece? Desbalanços. Nós temos sucessivos cancelamentos de bookings. O que é isso? É aquele espaço no navio que a gente agenda para exportar. E isso gera, acirra uma disputa por contêiner e por espaço de navios. E os fretes dispararam. O Brasil, fretes para Estados Unidos de 1.7 mil dólares, foi para 4, 5, chegou a 10. Então, os números se multiplicaram. Mas é um fator global, essa questão do aumento de fretes. Ferta todas as origens, nossos concorrentes também. Mas o Brasil tem esse problema específico de desequilíbrios de contêiner. E isso acarretou uma queda nos últimos meses. Inclusive, fechamos o relatório de agosto de 2,7 milhões de sacas. Uma queda de 25% em relação a agosto do ano passado. Então, nós vimos muito forte exportação no ano civil. Chegou maio, junho, julho e agosto. Uma queda pela disponibilidade, pela realidade da safra 21. E também pela condição da logística. Nós, no acumulado de janeiro a agosto, a gente está 1,8% abaixo de janeiro a agosto de 2020. Mais acentuado nos últimos meses. Porque no começo do ano, no primeiro semestre, a gente ainda estava no contexto da super safra 2020. Aquela super produção, a gente ainda tinha volumes, como ainda tem café disponível. Mas encaramos com a dificuldade da nova safra e da disponibilidade de navios e toda essa concorrência logística, com fretes, com dificuldades de agendamentos. Então, isso tudo impõe desafios. O Brasil vai continuar a cumprir seus compromissos assumidos. Só não vamos ter recordes nos próximos períodos. Aquela grande safra 2020, talvez, bater o recorde dela, nós vamos recolher um pouquinho mais para frente. Como disse, café é uma cultura perene. Nunca analisamos um único período. Temos que analisar toda uma tendência. E a tendência do café é de alta. Alta de consumo e alta da participação do Brasil também. Podemos ter anos de queda, mas a linha de crescimento é uma tendência. Então, é essa tendência que o Brasil está se preparando. Não olhar o momento específico, mas no longo prazo, a gente está bem estruturado para atender as demandas e torcer para que as coisas se regularizem na questão clima. Porque clima, nós não temos muito a fazer, né, Valterno? Não temos muito, né? Mas podemos, com boas práticas, tentar encontrar alguma coisa que mitigue, né? Que minimize os impactos. Verdade, Marcos. E quem são os nossos maiores compradores e para onde nós estamos expandindo esse negócio? Bom, nós temos mercados tradicionais, nós temos novos mercados, a gente exporta para mais de 120 países. Quando a gente olha, vamos pegar de janeiro a agosto desse ano, que é um dado mais recente, os Estados Unidos foram o maior comprador do café brasileiro, com quase 5 milhões de sacas. Interessante que mesmo nesse contexto da queda das exportações, aumentou 1%. Depois nós temos a Alemanha, tradicional mercado brasileiro, eterno, sempre segundo colocado, muito importante para o Brasil, com 4,6 milhões de sacas, e praticamente ali estabilizado, mas ainda também, no caso da Alemanha, tivemos aí um crescimento de um pouco mais de 1% também. Depois nós temos Bélgica e Itália na sequência. Ambos países caíram, estão por volta de 1,8 milhão de sacas, mas Bélgica caiu 6%, Itália caiu 10%. Essa é a realidade que nós estamos convivendo, que nos diz isso. Mas nós temos outros países, inclusive, nos destaca a questão dos países, produtores de café como Colômbia, que já figura entre os maiores importadores brasileiros. A Colômbia hoje exporta ali, por volta de 1 milhão de sacas no Brasil também, olhando um ano mais fechado, um ano civil mais completo. E nós temos também países árabes aumentando as compras do café brasileiro. Então, esses grandes conjuntos de países também buscam mais café brasileiro. E o Brasil tem todas as condições, porque nós não temos uma única qualidade, nós temos mais de 30 regiões produtoras no Brasil, nós temos mais de 13 ou 14 denominações de origem. O Brasil tem uma diversidade de qualidades, todas com muita sustentabilidade. E nós encontramos, é o que o consumidor realmente precisa. O mercado árabe tem uma característica, e estamos com um projeto de promoção da imagem por lá, acontecendo, da mesma forma que temos um grande projeto de promoção da imagem do café brasileiro na China. E esse sim nos orgulha falar, contar essas histórias, porque é uma ação do Brasil, buscando sim ampliar a presença, aproveitar esses crescimentos, essas urbanizações, porque o jovem, muitas vezes no mundo asiático, olha o café como símbolo cultural, é o símbolo ocidental. E ele gosta desses grandes centros, Xangai, Pequim, são centros que têm muitas grandes cafeterias, redes importantes internacionais, e cafeterias de qualidade. Então o Brasil pode, com certeza, aproveitar esse mercado todo, e é nesse sentido que começamos o projeto por lá. Pois é, isso é interessante, porque na China, a China que é o nosso maior comprador de commodities, é muito importante para o nosso agronegócio, para o nosso PIB rural, eles têm a tradição do chá. Então assim, a gente tem que entrar, sabendo como entra nessa questão cultural, mas me parece que aos poucos, o café também vai conquistando os paladares chineses. Exatamente, a história da China, porque quando a gente analisa a cultura do chá, nós encontramos em outros países também, voltamos 25 anos, 30 anos no passado, nós vamos lembrar como foi o mercado japonês, o mercado da Coreia do Sul, e até mesmo o mercado russo, é a cultura do chá muito forte, muito presente. E nós entramos com o café solúvel, porque o solúvel é aquele produto que abre as fronteiras. A partir do momento que é muito fácil substituir o chá pelo café solúvel, porque é uma infusão, é o mesmo processo de um e de outro. E aí o consumidor conhece o café, o paladar do café, e ele aumenta o consumo do café solúvel. E ao conhecer o café solúvel, ele cria a curiosidade de conhecer os outros cafés também. Então ele segue com o solúvel e conhece o café arado, o café com limão, o expresso, o café filtrado, todas essas outras formas de se produzir. E hoje o Japão e a Coreia do Sul são mercados de muita qualidade. São os cafés que o Brasil exporta, tem desse mercado, cafés de altíssima qualidade. Então nós entendemos que a China tem um público urbano muito forte. Há cinco anos atrás, a gente estimava que 190 milhões de chineses conheciam o café. Hoje, nós estimamos mais de 300 milhões de chineses conhecendo o café. Então nesse contexto, há espaços para o nosso café solúvel, o Brasil é o maior exportador de café solúvel do mundo. Nós temos uma indústria muito forte, inclusive novas plantas industriais no Espírito Santo sendo inauguradas em plenas épocas de crise. E nós podemos ampliar as exportações de café solúvel em até um milhão de sacas dessas novas plantas, mais aqueles por volta de quatro, quatro e meio milhões de sacas que nós já exportamos. Nós transformamos os produtos sempre em sacas de café verde equivalente, apenas para a gente ter o mesmo padrão de comparação. Então a China, que já conhece o café solúvel, já tem as redes de cafeterias, linca o café com a realidade do Ocidente, o símbolo cultural. Então nós temos, naqueles grandes centros urbanos, uma tendência de crescimento muito forte. É nesse sentido que nós selecionamos sete regiões no Brasil, mandamos as amostras dessas regiões, quatro foram imediatamente aceitas para iniciar um projeto. Vamos ter o mês do Brasil na China, o mês inteiro distribuindo café dessas quatro regiões. E nós produzimos vídeos, vídeos humanizados, o produtor contando a história da satisfação que é saber que o café dele está sendo degustado lá no país, do outro lado do mundo. E nós vamos, após a pandemia, 2022, trazer os baristas para cá, trazer as redes de cafeterias, os profissionais, os jornalistas que escrevem sobre café em Xangai e Pequim, trazê-los para conhecer essas regiões que eles degustaram tanto o café. E a gente criar laços com esses países, para que o Brasil seja sempre o número um, o maior fornecedor de cafés para esses importantes mercados. Agora, é interessante, porque o café tem todo o aroma, a acidez, todas as notas que tem, por exemplo, uma comparação quando se faz uma degustação de vinho. Então, o café tem o conhecimento, a sabedoria de quem gosta. Eu, certamente, você é um apreciador, mas quais são as, quais são, vamos dizer assim, o que que faz com que o café tenha uma nota maior que determinado café, o que que se leva em conta, o começo, quando você bebe, quando você molha a boca, na hora que você engole o café, o que que está em jogo nessa história toda? Olha, essa é uma ciência muito interessante de se estudar. Eu também sou um estudante nessa matéria, tive a satisfação de participar de cupings, aqueles cupings cegos, né, que você não sabe a composição, o percentual de arápido com conilão, as coisas mais básicas, né, e nesse processo a gente vê o quanto é difícil para os profissionais, até mesmo quem é muito especializado, porque hoje nós temos muitas qualidades, inclusive mencionamos aqui o conilão ganhando concursos de qualidade, que é um café que pode demonstrar todas as qualidades também, e nós temos, tivemos uma instrução normativa que regulariza, ali põe a toda a questão a distringência, nós temos as bebidas moles, estritamente mole, dura, riadas, uma bebida rio e riada, a gente sabe sentir, até mesmo aquela pessoa que não estuda profundamente, é um gosto idiofórmico, difícil de explicar, conceituar, mas quando a gente toma um café que aquele gosto mais forte, aqui esse nome que eu acabei de mencionar, um nome um pouquinho complicado, ele é claro nas bebidas mais rio e riadas, né, mas lembrando que temos mercados para essas bebidas, os árabes, as bebidas rios e riadas, para ir da forma de preparo que eles usam, é muito requerida, e também as novas gerações, também buscando outros cafés de qualidade, mas o importante é mencionar que esse mundo, os cafés com maior pontuação, é uma questão que é muito importante, mas tem mercados para todos, né, e o Brasil tem toda a região, todas as regiões produtoras, mais de 30 regiões, tem uma série de cafés excelentes, um monte de cafés importantes, e aí para a gente degustar, a gente tem que, aos poucos, conhecendo um café de uma região, depois troca pela outra, para ter várias experiências, e aí quando a gente começa a fazer isso, a gente descobre a riqueza que é o café brasileiro, as diferenças entre regiões, é como se a gente tivesse todos os microclimas do mundo no Brasil, as montanhas da América Central, as montanhas da Colômbia, se a gente olha Matas de Minas, Sul de Minas, e outras realidades que não existem no mundo, o Cerrado Brasileiro, que é uma potência, a região de patrocínio, toda aquela região mecanizada, profissionalizada, irrigada, são realidades que a gente não vê em lugar nenhum, então o Brasil tem condições muito interessantes, e o café está em 98% dos lares brasileiros, segundo a ABIC, a Associação Brasileira da Indústria do Café, e nós somos os segundos maiores consumidores de café do mundo, uma indústria que processa café brasileiro, uma indústria muito pujante, então é interessante quando a gente faz essa análise, a importância da nossa cultura, e a nossa primeira refeição se chama café da manhã, está ali a palavra café, justamente para a gente despertar, iniciar nossas atividades, cada um com a sua atividade, então realmente está intrínseco na nossa cultura, e as pesquisas mais modernas, Volten, explicam uma coisa importante, o café, ele é um termogênico natural, isso para o pessoal que gosta de ir para as academias, acelera o metabolismo, põe o corpo em alerta, e ajuda a queimar de gordura, e esse é um dos poucos elementos ali que tem evidência científica, é a cafeína, outros produtos, outras bebidas, também tem cafeína, sabemos disso, mas o café é uma fonte natural, então você automaticamente toma um termogênico natural que vai te pôr em alerta e vai fazer bem para o seu corpo, inclusive se quiser malhar, correr, uma atividade física ali que é sempre bem-vinda. Bom, o papo está muito bom, tomando café aqui com você, mas já estamos chegando ao final, você tem um tempo aí para poder fazer as considerações finais, a gente está na cidade, está no campo, muita gente está nos assistindo, fica à vontade, Marcos Matos, nosso conselheiro aí do Ccafé, o Marcos que é diretor-geral do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, fica à vontade para tomar um cafezinho de despedida com a gente. Com certeza, o cafezinho está sempre aqui, mas o café é parceiro do produtor, é parceiro da indústria, é parceiro dos exportadores, a gente tem muitos desafios, estamos sempre atentos às dificuldades logísticas, às questões tributárias, ajudamos o governo, o Ministério da Agricultura, o Ministério de Relações Exteriores, na cúpula dos sistemas alimentares, na COP26, que vamos ter para o fim do ano, e agora se discute algum adiamento por conta de alguns impactos e algumas quarentenas que são necessárias para os estrangeiros, mas nós ajudamos a gerar as narrativas. E a gente tem muitos projetos sociais que mostram que o Brasil tem uma responsabilidade social muito grande. Temos projetos de capacitação de produtores, com o protônio informado, temos projetos de inclusão social dos alunos, da rede pública, do meio rural, temos mais de 100 laboratórios digitais implantados nas regiões produtoras, no meio rural, escolas públicas do meio rural. E nós temos também projetos como o de carbono para avaliar o balanço de carbono do café brasileiro. Nós queremos mostrar para o mundo, com metodologias reconhecidas pelo mundo, que o nosso carbono é verde, que o nosso balanço é negativo, ou zero, ou negativo. E nós temos todas as condições de participar desse mercado grande de carbono que está sendo regulamentado nesse momento. Então cabe ao privado, via as suas associações, buscar aquilo que pode gerar mais renda ao produtor. E por essas e outras, isso inclusive explica o sucesso da agricultura no Brasil, o Brasil que mais repassa o preço FOB exportação ao produtor. Esse índice oscila de 80% a 91%. Ou seja, quando o preço sobe, o produtor aproveita as janelas de oportunidade no mercado, ele fica com boa parte, com mais de 80% desse percentual exportado. Então, tudo isso, essa organização, essa eficiência, traduz ali, vamos ser resilientes com toda essa dificuldade que a gente vive nessa safra 21. com união e muito trabalho, vamos superar os desafios. Marcos Matos, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso Agro Mais, no Questão de Ordem, você que é o diretor geral do C-Café, Conselho dos Exportadores de Café do Brasil. Muito obrigado. Saúde para você. Café o tempo todo, meu amigo. Até a próxima. Eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso Questão de Ordem desta semana, aprendeu muito mais sobre café, certamente vai continuar tomando café e nós encontramos semana que vem para falar de mais um tema importante do agronegócio brasileiro. Até lá. E aí E aí E aí E aí Obrigado.